Do que uma cidade é formada? Ruas, becos, prédios? Talvez, mas principalmente por pessoas e pelas conexões que elas estabelecem entre si. Nesse momento, celebramos a oportunidade de retomar, mesmo que gradativamente, as conversas no corredor, aos cafezinhos furtivos e a troca de energia das salas de aula. Deixando de lado as fronteiras das telas, agora o nosso ponto de encontro é no campus, onde uma série de atrações culturais e acadêmicas vão abrir espaço para o reencontro. É um momento para que nossos alunos e alunas expressem toda a sua criatividade num verdadeiro festival de arte e conhecimento. Um show de ideias em ação, um momento único, onde a estrela é você. E aí, tá esperando o que pra embarcar nessa aventura? Localize-se no UNI-BH. E aí, tá?